Foi a hora que eu mais, eu sou difícil de emocionar, eu me emocionei muito, porque foi a primeira vez, depois de ter andado, trabalhado e tal, que eu vi a luz do final do turno, foi a primeira vez, e aí o Coldplay, Coldplay me marcou muito, por causa disso, eles tocavam, cantavam, eles são fenomenais, e só falando de coisa boa, o Chris Martin lá, se conecta ali com o público de arrepiar, não era só eu que estava emocionando, muita gente estava, cada um tinha uma história para olhar, Escola, né, de humildade, Ele é surreal, ele deu uma conexão, comigo teve, com outras pessoas teve, e me marcou, E uma doação, né, a pessoa que chegou no ponto que ele chegou, ele ainda... Por exemplo, eu estava assim, aí depois eu gosto de estudar histórias, o cara chega ali, faz o que ele faz, Coldplay já faturou mais de 2 bilhões, bilhões de dólares, Coldplay, ele já tem não sei quantas músicas na... Históricas que fez sucesso desde 2002, ele é consagradíssimo, ele faz, quando ele vai fazer, ele faz o melhor com aquele esporte, ele quer impressionar, ele estuda a língua, ele estuda as músicas, eles... Eu vim aqui no Morumbi agora, fiz questão de no Morumbi que eles vieram tocar, cara, eles levaram a Sandy, quem se conecta com o público, eles fizeram o show todo, ele é o cara que não precisa mais, desculpa, financeiramente, sucesso, mas ele vem, ele estuda, ele se dá... Eu fui também no Morumbi chovendo, e ele, meu, assim, tudo, ele ensina muito disso, não importa se você tem sucesso, tem riqueza, não importa, quando ele vai, ele entrega o melhor que ele pode, porque as pessoas que estão recebendo, eu vi ele contando na MTV, as pessoas que estão recebendo, recebem diferente da que recebeu ontem. Ou ele tem que entregar o melhor que ele entrega hoje. É muito duro isso. É uma missão enorme, você pensar, se você tocar o coração de algumas pessoas, você já fez uma missão, agora ali é impossível, ele toca o coração de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A conexão que ele tem. Aquela hora que fica tudo vermelho, os coraçõezinhos assim, nossa, gente, é muito... Eu posso falar, uma vez na vida você tem que ir no Coldplay, se ele voltar ao Brasil, uma vez na vida tem que passar. É verdade, é verdade, é necessário. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer uma vez na vida, né? É. Além do Coldplay, o que mais que você acha que as pessoas devem fazer, o que você já fez? É... O que eu fiz, é... Trabalhar de pedreiro, eu acho que... Não tem que ter todo mundo, mas aprende muito, acho que... É... Sair da nossa bolha, tem que sair. Tem. Tá? Até eu falo... Acordo muito. Tem que sair da nossa bolha, é, de que, sei lá, Ah, eu gosto daquela cor, ele não gosta, mas tem que entender porque ele não gosta e respeitar, mas entender, sair da bolha. E, assim, eu vi, agora viajando pelo Brasil, né, depois de Big Brother e tal, do acidente ainda que ficou mais ainda. Cara, como eu vivia numa bolha. Tô falando assim, agora no mais aberto. Cara, o mundo realmente é machista pra caramba. Hum-hum. É, homofobia tem pra caramba. Brincadeirinhas que eu tinha no ginásio, eu tenho outra geração, 37 anos. Mas as brincadeirinhas que eram legais... Não são legais, né? E quanto é difícil pra gente, né? Eu sou mais velha do que você. Mas o quanto é difícil pra gente que tem isso já meio que enraizado. Porque, pô, você passou muitos anos da sua vida fazendo essas brincadeiras. E por mais consciência que você tenha, às vezes sai alguma coisa, puxa, eu me penalizo tanto quando isso acontece, eu vou me chocar de cotear em casa. Ah, não acredito, Renata, não, não, não. Porque aquilo era normatizado quando a gente era mais novo. E, assim, virou até clichê, mas a desconstrução também parte de você. Sim. Da gente. E tá na nossa mão. Mas tenta estudar. Sim, fundamentalmente, gente. Aturei. Repete, por favor. Tentar mesmo, assim. Não que alguém me ensinar o que eu posso ou não posso falar. Eu tenho que estudar. Tem. Tem interesse em entender. Tem interesse de aprender. Tem que utilizar assim, de onde as pessoas vieram, qual que é a história, qual que é a dor. A gente nunca vai sentir a dor do outro. Nunca. Mas a gente pode ser colega, a gente pode ser parceiro da dor, a gente pode minimamente tentar... Mínimo respeitar. É, respeitar. Respeitar o outro. Então, isso foi o que o mais me ensinou, depois desse, de público e tal, essa bolha. A gente, todo mundo, às vezes, numa bolha. E tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, você critica, você olha de um jeito, você fala, mas você pode machucar alguém, você pode ferir alguém, você pode acabar com o sonho de alguém. Uma palavra, a gente tá falando de depressão emocional, é muito do que o outro acha, é assim, se eu julgar a Renata que tal, mas ela tá passando por um problema, ela vai ficar pior. Eu sempre falo que ninguém sabe a guerra, todo mundo tá vivendo uma guerra, o tempo todo. Ninguém sabe, é, ninguém sabe a guerra que aquela pessoa tá vivendo naquele momento. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser na família, pode ser, enfim, de qualquer... E é muito doida a vida pública, né, porque tem de tudo também, tá, e assim, eu aprendi muito também na internet e tal. Tem muita gente que, não tô falando de mim, os outros colegas comigo também, às vezes vem e te critica, te xinga, te faz, mas eu aprendi, isso aqui foi uma aula pra mim, que é simples. Quando a pessoa fala, ou escreve alguma coisa, ela fala muito mais dela do que de você. E aí, você não... E também a gente às vezes se apega a tanto um comentário, um ruim... Mas é, eu ser humano, assim... E um monte de elogios, você fica naquele, aquilo fica na sua cabeça, assim. Porque você é raizado a sofrer. Com coisas que... Crítica, maldade, mas... Quando ela fala muito mais dela do que de você, você não tem que ter raiva e devolver. Sim. Sinto pena. Sim. Pena sim, precisa de ajuda. É. Não sou eu. É. Não pode tomar pra você. Exatamente. Exatamente. Eu aprendi com outras pessoas, por exemplo, sei lá, com um colega traído, não sei o que, e tal, e a internet vem, massacra, e aí eu vi que muita gente tá lá massacrando, porque já viveu aquilo. Ano passado, já fez, é verdade. E aí... É muito triste, até você falou do machismo, assim, e eu tenho muito essa coisa, essa missão de ajudar as mulheres, de empoderar as mulheres. Eu faço isso na ápice e fora, o tempo todo. Acho que mulher tem que levantar a mulher. Mas a gente percebe muito que isso não acontece, sabe? Ele fala muito de sororidade, mas no fim do dia a mulher tem aquela coisa da competição, às vezes não dá fala pra uma outra mulher, até numa reunião. Então, às vezes, as próprias mulheres são machistas. São. São pra caramba. Eu vi situações assim, e é isso, eu vi que saiu um pouco da boa. Mas o que você falou de estudar, eu acho super importante, porque na ápice eu levanto muito a bandeira de diversidade, equidade e inclusão. Só que eu procuro trazer muito a questão do letramento, assim. Então, eu trago pessoas dos seus lugares de fala pra conversar. E a hora que você faz isso no ambiente seguro, de forma descontraída, poxa, só se a pessoa for muito do mal, que ela não vai se conectar e falar, poxa, não tava agindo legal, ou tem algumas coisas que eu preciso mudar no meu comportamento, nas minhas atitudes. Então, eu acredito muito nesse caminho do amor. Tchau.